Boa noite, Sr. Presidente, aos demais que acompanham a mesa, ex-presidente Júnior, Pazianuto, os demais vereadores, também a vereadora, a imprensa escrita e falada, aí com TV, que sempre dá cobertura toda segunda-feira a essa casa, o Toninho e também a... Kelly Jordão, presente, que sempre faz o brilhante de trabalho junto a essa empresa de comunicação, aí com TV, também os nossos internautas, pessoas distantes que estão nos acompanhando, a Sessão Camarária, Rádio Cacique e também os demais jornais, que também fazem matérias de final de semana, levando os acontecimentos dessa casa, como o Jornal Cidade, Jornal Correio e outros meios de comunicações do nosso município. Parabéns a todos por essa cooperação ao Poder Legislativo pelas informações que aqui acontecem. Sr. Presidente, eu gostaria, neste momento, ao mesmo tempo de agradecer a Deus pela vida do pastor, também parabenizar a todos os pastores e também pastoras, que, na Lei Municipal, 33.86.2008, nós, no nosso município, começamos a comemorar oficialmente o Dia do Pastor no nosso município. E, na Lei Federal, pelo deputado Jonathan de Jesus, a Lei nº 8.126.2017, a partir de 2017, em nível nacional, comemora no segundo domingo o Dia do Pastor. No município, comemoramos o segundo sábado de junho, e, agora, a lei, a partir de 2017, a lei foi oficialmente registrada na Lei nº 8.126.2017, o Dia do Pastor. Com isso, quero parabenizar a todos os pastores que dedicaram e dedicam, pastoras que dedicam as suas vidas em servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir ao próximo, instruindo famílias, ajudando tanto a parte emocional e espiritual, encorajando-os para esses momentos difíceis, ruins. Enfim, a vida de um pastor é sobrecarregada, além das dificuldades que ele tem também de lidar com a sua própria família. Então, quero aqui parabenizar todos os pastores e pastoras, esses homens que têm dedicado as suas vidas em prol do Evangelho de Cristo, que Deus possa abençoar de uma maneira toda especial. E, esquecendo, quero comentar também todos que se encontram presentes conosco aqui na casa. Sejam bem-vindos. Então, gostaria, estarei vendo com a Andrea, e, mediante as propriedades do presidente, também estamos prestando homenagem, em breve, a um pastor em nome de todos os demais do nosso município, que têm feito grandes trabalhos sociais, enfim, em todo o sentido que nós fizermos, pensarmos, há uma dedicação dos pastores dentro da sociedade. O senhor presidente gostaria, até já solicitei ao doutor Lipiaza, que ele estará vendo juridicamente as possibilidades de nós estarmos entrando até com um projeto de lei, não visando simplesmente à atual gestão, mais para todas as gestões que virão. Eu tive uma denúncia, e acredito no aspecto de lei trabalhista, acredito que é gravíssima, onde que departamentos da prefeitura estão entrando no sistema e modificando o registro de funcionários. Eu acredito que isso, mediante a lei trabalhista, é gravíssimo. Isso não pode acontecer. Eu, pela pessoa que me passou, eu disse que estarei conversando com essa pessoa que está fazendo isso, e fui informado que também em outros setores também faz o mesmo. Eu vou estar conversando pessoalmente com essa pessoa que está fazendo essa modificação. e gostaria até, já solicitei à casa, que a gente faça um projeto de lei que venha proibir a esse tipo de coisa. E, principalmente, o que eu irei fazer em projeto de lei, em que seja imprimido, que venha imprimir o ponto registrado do servidor. Que hoje o servidor simplesmente passa o seu digital e não leva comprovante nenhum. E hoje eu estive entrando em contato com vários municípios e até conversando com alguns servidores. Eles informaram que tem alguns que pega, imprime e joga fora, mas tem alguns, inclusive eu, devido às horas que a gente, às vezes, faz a mais, eu faço uma planilha. Eu me organizo e, no final do mês, eu sei. Eu observo, vou acompanhando e sei quantas horas eu tenho a mais ou se devo alguma coisa de horário dentro do poder público. E liguei para uns três municípios e peguei essas informações e vi em que há esse registro. Quanto também empresa privada, eu trabalho em empresa privada, eu tenho o digital, mas eu tenho o comprovante do meu registro. Inclusive, já algumas vezes, para o próprio sistema, deu problema de registro, mas eu tinha o comprovante do ponto que registrei. Então, quero entrar com o projeto de lei, o doutor Lys Piazza estará verificando essa possibilidade de obrigar, regularizar, no caso do sistema, que haja após a pessoa digitar a sua entrada no trabalho, seja imprimido em papel, até mesmo para um documento para esse servidor. Agora, essa denúncia que recebi, estarei conversando pessoalmente com essa pessoa que está fazendo isso, eu acredito que isso seja gravíssimo. E, se houver alguma denúncia, quem vai terminar pagando é a própria população, porque todos os débitos que é da prefeitura, quem paga é o povo. E lei trabalhista, ela tem as suas precauções que devem ser respeitadas. Então, quero deixar, desde já, o meu repúdio a essa atitude, não foi só de um setor que eu tive essa informação, eu acredito, até do ponto de vista que entendo, que é uma proibição de fazer a isso, que isso não é legal de a pessoa entrar no sistema e adulterar, adulterar ali os dados de informações do funcionário. Então, gostaria de solicitar aqui uma casa, a qual eu já estaria verificando, para proibir esse tipo de prática dentro do poder público, se realmente isso existe. Também, senhor presidente, gostaria de solicitar, e vou fazer por indicação, temos dado desse terreno, quem passa na rua não percebe, está na Senharinha Frota, no centro da cidade, um terreno que se encontra totalmente sujo, com mato alto, tudo que é tipo de entulho, dentro, no qual já foi colhido vários tipos de escorpiões, de todos os tamanhos, barata, todo tipo de insetos que há nesse terreno que está indo para 10 mais casas. Muitas vezes trazemos aqui reclamação de outros terrenos que estão tendo a mesma situação, não é que porque se trata dos bairros, e ter privilégio mais no centro do que nos bairros, que toda essa parte tem que ser lutada pelo centro responsável em todos os lugares, tanto no centro quanto nos bairros. Mas, quando se trata do centro, parece que a coisa se torne um pouco sem graça. O centro tendo essa grande dificuldade. Uma casa, quem passa na rua não vê, porque está toda murada e a casa na frente, mas é um caso que já foi parar até no Ministério Público para pedir providência, e até no momento a Prefeitura não tomou as devidas providências em obrigar a esse cidadão a fazer limpeza deste terreno. Estarei no local verificando também isso e conversando também com o setor responsável e vendo se foi realmente notificado para que seja feita as devidas, tomada as devidas providências. É o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, e desejo uma boa noite a todos.